Filas e esperas no horário do almoço eram uma realidade incômoda no cotidiano dos estudantes que frequentavam o restaurante universitário na UFPE. Hoje, depois das mudanças de layout do lugar, a situação é outra. Antes a fila era enorme, quando só tinha duas era enorme, nossa, atravessava, rodeia isso aqui, ali atrás a porta, nossa, acho que dava em média uns 500 pessoas só na fila. Agora tem o quê? 250? Tem menos. Houve uma melhora muito grande. Eu ficava 40 minutos na fila, esperando. Uma fila ou outra era rápida, no caso a minha que era M, que eu acho que tem mais alunos, demorava muito. Mas agora com a fila única e com as duas bandejas melhorou bastante, bem mais rápido. O restaurante, que serve almoço e jantar, sempre teve o pico da demanda entre o meio-dia e a uma da tarde. Hoje, a procura continua grande nesse horário, mas agora, ao invés de dois balcões de atendimento, o lugar conta com quatro. Esta modificação foi suficiente para reduzir as filas e o tempo de espera. Para a realização das mudanças, a direção do restaurante buscou embasamento científico. O apoio veio da pesquisa coordenada pelo professor de engenharia de produção, Márcio Moura. A pesquisa é dividida basicamente em duas partes. A primeira consiste em a gente simular, criar um modelo que represente a realidade do RU. Esse modelo é um modelo de simulação, de simulação de processo produtivo. A gente utilizou um software, uma versão acadêmica desse software. E é basicamente essa a primeira parte, ou seja, você entender como é que se dá todo o processo de atendimento do RU. E a segunda parte da pesquisa consiste na coleta dos dados. Esse modelo que foi desenvolvido, ele precisa ser alimentado por dados que são coletados em sítio. E a partir dessas duas partes da pesquisa, a gente consegue obter resultados acerca do RU, ou seja, como é que se dá o processo de atendimento de serviço do restaurante universitário. As modificações realizadas no restaurante já estão garantindo mais conforto para os frequentadores do lugar. Mesmo assim, outras medidas já estão sendo pensadas. A gente tinha uma meta de 40 minutos e a gente atingiu a meta que está abaixo de 30 minutos. Porque a gente calculava que era 20 minutos para ele conseguir se servir e mais 20 minutos para conseguir se alimentar. Então, a gente conseguiu que tudo ele está fazendo em menos de 30 minutos, até de 20 minutos, porque o tempo de servir é dele, não é o tempo que a gente calcula. Mas a gente está satisfeito com o que conseguiu. Mas a gente ainda está precisando mais tranquilidade. A gente tem necessidade de aumentar os locais de distribuição, descentralizar isso, para a gente conseguir que as pessoas vão tranquilamente e saiam sem precisar de comentar sobre o RU.